Hoje vamos começar uma série inédita de reviews de equipamentos fitness. Oi, aqui é a Lília Júlia. Nós somos especialistas em selecionar os equipamentos fitness com o melhor custo-benefício do mercado. Para mostrar um pouco para vocês de como a gente faz essa seleção, hoje nós vamos iniciar uma série de reviews dos nossos principais equipamentos. É isso aí, só com os melhores, os mais vendidos e com maior índice de satisfação. E o primeiro que a gente selecionou foi o Elíptico Speedo E55. É isso aí, vamos lá? Bom, o principal item a se analisar em um elíptico, como explicamos no vídeo 5 dicas para escolher o melhor elíptico, é a passada. E o E55 possui os 50 cm de passada, que é a medida ideal. Mas não é só o tamanho que influencia no conforto do exercício. A amplitude da elipse também faz bastante diferença. Se a roda for pequena, por exemplo, mesmo com 50 cm de passada, a amplitude dessa elipse pode ser menor e aí o movimento fica muito raso. E você não trabalha tanto as musculaturas do quadríceps, do posterior e do glúteo. Esse é outro ponto positivo do E55. Ele tem uma roda grande e uma ótima amplitude. Outro detalhe legal é o pedal antiderrapante com contorno alto, que não deixa os pés nem derraparem e nem tem o perigo dos pés escaparem e saírem do pedal. Outro ponto que ninguém observa quando vai comprar é essa placa de ferro, que no E55 é inteiriça embaixo do pedal. Como ela apoia quase todo o pedal, não tem um momento que possa forçar e quebrar ou partir o pedal. Isso aumenta muito a durabilidade. Rodas dos pedais. Ainda sobre os pedais, o E55 possui 4 rodas ou 4 rolamentos que correm na base durante o movimento. O que normalmente é feito em duas rodas na maioria dos outros modelos. Com 4 rodas, ele distribui melhor o peso do usuário nas rodas, aumentando a estabilidade do movimento e de todo o sistema do elíptico. Aumentando também a vida útil do equipamento, porque não dá jogo, não faz barulho e isso melhora todo o movimento, conservando também todo o sistema. Outro ponto sobre essas rodas é essa base onde elas deslizam. Quando essa base é de ferro, as rodas podem dar mais atrito, fazer algum barulho e com o tempo e o suor do exercício podem corroer. No E55, essa base tem uma placa de alumínio, que não enferruja. E por ter a placa, também facilita se um dia houver algum dano ou desgaste e precisar trocar, não precisa trocar a peça inteira, só a placa. O E55 possui 6 pés com ajustes que você consegue nivelar bem no piso. É comum o piso não ser totalmente nivelado. Então, para não dar jogo no movimento, é preciso nivelar os pés. E com 6 pés, você consegue nivelar com muita precisão e deixar o elíptico bem estável. O peso ideal da roda de inércia de um elíptico é entre 10 e 15 kg. Nem tão leve e nem tão pesada. Ideal para gerar um movimento contínuo. Se for muito leve, ela tende a frear. E se for muito pesada, pode forçar muito o seu exercício. Por isso, esse peso tem que ser balanceado. O peso da roda do E55 é 15 kg. Um ótimo peso para manter um movimento contínuo. O painel do E55 é em LCD colorido. Possui 12 programas, 32 níveis de resistência e você pode deixar até 4 usuários fixos cadastrados. Ele é alimentado por um gerador próprio, o que é ótimo, pois dispensa tomada. Quer saber como funciona um gerador próprio? O equipamento tem um dínamo que usa a energia mecânica do seu movimento e transforma em energia elétrica. Tanto para o painel, quanto para carregar uma bateria interna, que é a que mantém o painel aceso por alguns segundos quando você para o movimento. Alguns elípticos possuem gerador próprio, mas não tem essa bateria interna. Aí, quando você para o movimento, o painel já apaga e você perde as informações. Veja que as junções são rolamentadas. Quando a elíptica é muito simples, essa junção é por bucha, o que gera barulho e atrito de ferro com ferro. Diminui a maceia do movimento e gera um desgaste com o uso. Então, o ideal é que elas sejam rolamentadas. Essa pegada atrás do E55 para transporte é muito interessante. Por ser um elíptico robusto com 75 kg, facilita muito para levantar, apoiar nas rodinhas dianteiras e transportar sem você ter que pegar nos braços e arrastar, podendo forçar ou causar algum desajuste ou problema no sistema. Observe que o hand grip no E55 é em um ponto parado, não em um ponto móvel. Isso é importante para te dar uma precisão maior quando você for medir os seus batimentos. É isso, gente. O E55 é um elíptico excelente, aprovado por nós, por isso está disponível no nosso site. Vamos deixar o link aqui embaixo para vocês. É isso aí. Esperamos que tenham gostado desse primeiro review. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários para a gente. Deixa um like também no vídeo e aproveita para se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.